Fala rapaziada, aqui que é Scope na área, trazendo um vídeo muito top pra vocês hoje pessoal. Hoje irei ensinar como desperta a Human V2, mesmo rapaziada, a raça humana V2 aqui, a Human V2. Irei mostrar pra vocês como desperta ela, não é difícil rapaziada, é até simples. Então, vamos lá ó, eu já evolui bastante o meu hack da observação. Então, o nosso primeiro passo é o seguinte, primeiro né, antes temos que ter 500 mil de dinheiro. Ok, já deixa 500 mil separado aí pessoal, vocês vêm aqui no Bartilo, ó. Chegando no Bartilo, vocês vão conversar com ele e vão pegar a missão de derrotar 50 piratas do Cisne. É uma missãozinha bem fácil de fazer pessoal, não tem nenhum mistério, ok, vamos lá. Confirmar, confirmei, e ainda dá muito XP né. Tá, mas vamos lá pessoal, eles ficam pra cá ó, com certeza vocês já devem saber né, se vocês estiverem no nível mais avançado, é por onde vocês passam, é até onde vocês pegam a missão do Jeremy né. É bem aqui ó, nesse pontinho aqui de exclamação né. Vocês podem vir aqui e vamos derrotar 50 desses cidadões aí. A técnica é o seguinte, junta todo mundo, dá uma porradinha em cada um, junta todo mundo, e depois só 100 asas rapaziada. Então pessoal, finalmente os últimos 6 aqui, NPCs né, pra gente poder já finalizar nossa missão. Opa, nossa é muito, o Flamengo da Super Room é muito absurdo. Boa, finalizamos aqui a nossa missão. Ok, vamos voltar lá no Bartilo, que ele pediu ali na missão. Então, let's bora. Bom, voltamos aqui já no Bartilo. Vamos falar com ele, ver se ele fala mais alguma coisa né. Bom rapaziada, é isso mesmo, acabei percebendo ali depois. Depois que você derrota aqui os piratas, o Cisne, você volta no NPC que a gente pegou a missão né. Ali no café, e ele vai pedir pra poder derrotar o Jeremy. Pra quem não sabe, Jeremy fica aqui rapaziada. Ele fica no topo dessa montanha aqui. Então vamos sentar o sarrafo nele. Vamos ver se a gente acha ele aqui de primeira né. Vamos ver se ele tá aqui. Aí pessoal, finalmente achamos o Jeremy aqui. Então, vamos sentar o sarrafo nele pessoal. Aqui vai ser jogo rápido. Opa. Pode cair. Toma. Toma. Opa. Ah, desgramado, pulou. Bora pessoal. Ah, ele que vai ser fraco. É, na verdade eu já tenho que trocar a minha chama logo pessoal. Nossa, essa planta de chama pra mim já deu tudo que tinha que dar. Já me diverti bastante com ela, mas eu vou trocar ela logo logo. Mas o nosso objetivo aqui é derrotar o Jeremy. Bora Jeremy. Toma. Vai dar a explosão proficiente. Opa, nossa o bichão esquivou o daqui é naipe. E tá, ó. Tão fazendo uma fábrica aí ó. Opa. Vamos. Vamos de Super Hill, mas a gente vai ser bem mais rápido. Nossa, muito mais rápido. Ô, você venceu. Ah, ok. Mas acabei me tornando diretor do Coliseu. Ah, ok. Ele contando a história aí. Fracassei com ele. Ok, vou dizer. Vou sentar o sarrafo nele também. Então vou voltar no Bartilho lá. Pra ver qual a próxima recomendação dele pra gente. Voltamos aí no Bartilho. Vamos ver aqui. O que ele vai falar agora. Ah, ok. O Tandei voltou ao normal. Agora vai e liberte os gladiadores que estão presos sobre o estádio. Deve ser alguma coisa no estádio lá em cima. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Voltando aqui então, pessoal. A gente vai ter que ir ali em cima. Ali ó. Vai ter uma casa. Dentro dessa casa vai ter uma combinação. Que a gente vai usar lá no Coliseu. Porque os gladiadores estão presos. E somente com essa combinação a gente consegue libertar eles. Tá numa mesa aqui ó. Deixa eu até ver. Aqui ó. Nessa mesa aqui. No jogo vocês podem tirar uma foto. Alguma coisa assim. E aí vocês chegam lá e desbloqueiam. Então bora pro Coliseu, pessoal. Bom pessoal. Estamos chegando aqui no Coliseu. Pessoal. Só vim aqui pra esquerda. Vai ter um calabouço embaixo. Vocês podem estar entrando em dele. E é o seguinte, rapaziada. O esquema aqui é o seguinte. Não adianta clicar nos objetos que não vai. Você tem que pegar aquela combinação. E encostar nelas. Com o seu próprio corpo. Entendeu? A primeira é esse Y. A segunda é o símbolozinho do infinito. Que tá aqui. Foi. A terceira é um Czinho aqui atrás. A quarta é um raiozinho. Que ele fica pra cá. Boa. Foi. O quinto é um M. A próxima aqui né. A sexta é o F. O N. E o último. O Bzinho. Pra liberar eles. Onde que tá o B? O Bzinho tá aqui ó. Foi. Isso rapaziada. Liberamos. Ganhamos aí. Capacete do guerreiro. Pronto. Finalmente estão livres pessoal. Ok. Me deram até um capacete. Estão livres aí. Podem sair fora. Deixa eu. Depois eu vou até ver esse capacete né. Porque bugou agora com o óculosinho. Mas seguinte pessoal. Agora. Pra onde que a gente tem que ir. A nossa última parada. É a Green Zone. Na Green Zone que a gente vai pegar a nossa última missão. Que vai deixar a gente prontinho. Pra poder pegar a Human V2. Então. Bora lá pra Green Zone pessoal. Bom pessoal. Chegamos aqui na Green Zone. É... Vocês vão. Só vim aqui pra esquerda. Vocês vão poder vim aqui pra esquerda. Tem essas. Árvores gigantes aqui. Pode vir aqui. Bem pra esquerdinha aqui ó. Deixa eu pegar o voo aqui. Aí. Subiu. Passou essa pedrinha aqui. É só decorar o caminho ó. Passou essa pedrinha. Vai ter um NPC. Por aqui ó. Deixa eu sair aqui desse negócio pra não atrapalhar a gente. Aqui ó. Vai tá aqui ó. Depois da pedrinha. Vamos falar com ele. E ele vai passar a missão pra gente. Ok. É. Temos que pegar três flores pessoal. Que é a nossa última missão. Seguinte. Essas três flores. Uma vai tá aqui no cemitério. Cadê o cemitério? Pera aí. Epa. Eita. Cadê? Aqui ó. Vai tá uma aqui no cemitério. A outra vai tá lá do outro lado da ilha. Em frente ao café. E a outra vai tá nos NPCs ali. Que você consegue derrotar próximo ao café. Então. Quando eu for achando as flores. Eu vou voltando com vocês. A primeira que eu vou é lá pro cemitério. Pra ver se a gente acha ela. Bom rapaziada. Depois de procurar muito. 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 Muito mesmo. Vim aqui nessa ilha várias e várias vezes. Eu achei a flor. Ela tava aqui perto dessa árvore. De frente pra caverna. Né. A nossa última flor. A flor azul. Bom rapaziada. Eu esqueci de falar pra vocês. A flor. Lá no cemitério. Ela só aparece a noite. E essa flor aqui. De drop dos NPCs. Só aparece dos NPCs. Ou do jardim aqui. Só aparece de dia. Mas então. Vamos procurar ela aqui. Ela pode aparecer. Ou nesses canteiros aqui. Ó. A chama rapaziada. A chama fruta vermelha. Mentira. Caramba. A chama muito rápido pessoal. É a flor número. Cadê? Aqui. Flor número 2. Deixa eu só mostrar pra vocês. Onde que ela pode aparecer. Ela pode aparecer nesses canteiros. Que eu dei sorte que já está de primeira. Esses dois grandes aqui. Ou então ela pode aparecer ali em cima. Vai ter um jardim aqui ó. Bem na entradinha. Ou ela pode aparecer nesses corredores aqui. Ou o último lugar que ela pode aparecer pessoal. É aqui ó. Não sei se é o último né. Mas até então. Ela pode aparecer. Opa. Sobe de volta. Opa. Bugou. Ela pode aparecer aqui também ó. Nessa fileira aqui ó. Mas. Não tem nenhum segredo. Na maioria das vezes ela vai aparecer aqui pessoal. Por aqui né. Mas então vamos caçar a outra flor. A outra flor não. A outra flor. A outra flor. Ela dropa nos NPCs. E aqui nos piratas do cisne. Ou por aqui. Assim que eu achar eu volto aqui com vocês. Aí rapaziada. Voltei com vocês. Acabou que eu farmei bastante. E eu nem percebi que eu já tinha pegado a flor amarela rapaziada. Mas. Eu peguei a flor amarela lá nos piratas do cisne. Do flamingo né. Lá naquele cantinho. Mas aqui também droga pessoal. Eu tive que derrotar aí uns 60, 70 mais ou menos. Então rapaziada. Finalmente aí. Pegamos as três flores né. E vamos pegar o Human V2. O nosso famoso Human V2. Brabíssimo pessoal. Estamos aí com as três flores né. Foi difícil pra caramba conseguir a flor azul pessoal. A flor azul. Se vocês não tiverem conseguindo encontrar aqui. Aquela caverna. Ele tem possibilidade dela dropar no segundo andar. Mas eu fiquei várias e várias noites procurando. E não achei pessoal. Realmente assim. Não é tão fácil de se dropar ela. Mas ok. Vamos procurar aqui o NPC. Que vai fornecer o Human V2 pra gente. E pessoal. Cadê ele? Olha ele aqui ó. Vamos lá falar com ele. Ok. Olá. Bom trabalho. Agora eu posso fazer a poção. Mas não será de graça. Pague-me 500 mil pra continuar. Ok. Pagou. Uh. Muito bom. Aqui ó. E o race has involved. Muito bom pessoal. Aí ó. Vocês podem ver. Eu vou colocar aí na tela os status. Que dá o Human V2. Né. Pra vocês verem. Vou deixar rodando aí na tela. Então rapaziada. É muito bom pra gente. Logo logo vou tá pegando o Human V3. Né. E depois eu quero evoluir. Pegar a Mink. Né rapaziada. Mas é isso aí. Mas rapaziada. Do mais é isso. Se eu ajudei vocês. Parece que curta. Se inscreva. Compartilha pra dar aquela força. Comenta se deu certo aí. Com vocês né. Mas é isso pessoal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Então, vamos lá.